ZYH dois quatro dois mil duzentos e sessenta Kilohertz, Rádio Gazeta AM Maceió, emissora da organização Arnonde Melo, uma festa em seu rádio. Começa agora o horário da propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Coligação, Maceió, cada vez melhor um. Precisamos continuar o nosso trabalho por toda a cidade de Maceió. E nessa eleição, o meu candidato é Antônio Holanda 15 mil, o nosso vereador. Preciso do seu voto, do seu apoio para Antônio Holanda 15 mil. O trabalho não pode parar e conto com você nesta eleição. Antônio Holanda é mais força para o nosso povo, Antônio Holanda é o povo representado. Qual filho não tem orgulho do seu pai? Eu tenho muito orgulho do meu. Muito mais do que palavras, meu pai dá exemplos, faz gestos de solidariedade ao próximo. Tenho meu jeito, minha personalidade. Mas fique certo, vou seguir o exemplo do meu pai na defesa de uma sociedade justa. Sou Galvão Novaes Neto, candidato a vereador, número 15123. Nós temos experiências exitosas em vários municípios, onde o poder público municipal foi fundamental para a diminuição dos índices de violência. E aqui em Maceió não é diferente. Eu quero ser vereador porque minha experiência como profissional de segurança me credencia a levar um debate qualificado para apontar soluções na melhoria da qualidade de vida do povo maceiolense. Maceió é o voto que é o Mani. Vote Kelman 15555. Olá amigos, sou Juliano Oliveira, com o número 15777. Sou amigo de sempre. Se você quer renovar de verdade, sou a sua melhor opção. Vote Juliano Oliveira, com o número 15777. A verdadeira mudança. Vamos jogar. Alô, é o secretário de Fernandinho Beramar? Ele quer ser candidato em Alagoas? Diga a ele que venha. Ele já matou, ele já roubou, ele tem dinheiro para comprar voto? Ele vai ser o mais votado. Agora aqui ele vai ser roubado. Zé Muniz, 15225. Vamos mudar a Câmara para melhor. Sou Henrique Manso, candidato a vereador. 15222. Estou aqui para pedir o seu voto de confiança. Lembre-se, Henrique Manso, 15222. GG Sampaio é o meu candidato porque ele respeita a diferença e trata todos com dignidade. Ele nunca deixou de lutar pelos direitos dos mais necessitados. GG é do bem. Ele é o cara. Por isso é o nosso vereador. Nós apoiamos GG Sampaio. Um forte abraço e até lá. GG Sampaio é o melhor pra mim. Ele é um homem competente. Vamos todos confirmar. Ele é do é pra jovem pra gozo. Esse sim vai trabalhar. Por mais segurança pra população. É um compromisso com você. Ele é famoso em todo o Brasil. Se convencer por contestar as causas da morte do Pedro Ney. E é considerado o melhor perito criminal. Policamente, o poder está respondendo em verdade. Com seu trabalho, ele livrou da prisão muitos inocentes. Sanguinete afirma que é a primeira vez que eu vi um laudo que apresenta duas cidades. Vou lutar por você. A justiça está chegando. Jorque Sanguinete, 15111. Sou Júlio Serqueira. Vou construir o primeiro Instituto Júlio Serqueira no bairro do Jacintinho. Para atender na área da saúde as pessoas mais carentes. Política não tem segredo. É só ajudar as pessoas. Para fazer a diferença, Júlio Serqueira, o amigo do povo, 15318. Hoje eu quero falar com você que faz política suja. É você mesmo que compra voto. Que faz cadastros com o nome e o número do título de eleitor das pessoas. Que acha que pode comprar o mandato. Que chama o bairro das pessoas trabalhadoras de reduto. Saibam que eu estou de olho em todos vocês. E não hesitarei em denunciar. Mas o povo já sabe. E vai dizer a vocês. Faça isso não. Wilson Júnior, 12123. Quando você for votar e apertar o 12321, a foto que vai aparecer é a desse homem lindo aqui. Olha só a venta dele. É isso aí, meu filho. Dia 7 de outubro, todo mundo vota no Cremilda. 12321. Meu nome é Luciene Silva, número 12205. Estou aqui pelos corretores de planos de saúde. Porque faço parte desta categoria que necessita de um sindicato e de um apoio político. Vamos fazer valer a nossa classe? Luciene Silva, 12205. Eu sou Luciano Peixoto, número 12200, professor universitário, ex-secretário de educação, de administração e de finanças de Maceió. Ex-diretor financeiro do INSS a nível nacional. Luciano Peixoto, 12200. Todos nós sabemos a competência e a vontade de fazer do professor Valério. Por isso seus adversários querem impedi-lo de chegar lá. Mas nossa gente sabe o que quer e já escolheu. Dia 7 de outubro, para vereador, vote 12111, professor Valério. Quero o Zé Márcio, eu quero já. 55 mil, vendi pra confirmar. Quero o Zé Márcio, eu quero já. O povo de Reginaldo, vota com o Zé Márcio, 55000. Alô, Maceió, chegou a mão na mudança. Vota com o Zé Márcio, 55000. Com o número 55 mil. O povo do Prado, vota com o Zé Márcio, 55000. O povo de Jacintinho, vota com o Zé Márcio, 55000. Maceió, vota com o Zé Márcio, 55000. Meus amigos, minhas amigas, Alto do Céu, Pinheiro, Jardim Alagoas, Mutange, Pitanguinha. Eu quero agradecer a calorosa recepção que vocês fizeram pra nós e todas a equipe. A equipe que faz com que o Zé Márcio seja o vereador mais votado da região. Um trabalho realizado por todos. E com certeza será reflexo na Câmara. Com o retorno das nossas ações, na defesa intransigente do direito do cidadão, da dignidade humana, do serviço público de qualidade. É assim que nós trabalhamos, é assim que nós queremos. E é assim que o povo tem nos recebido. Quero agradecer a todos. No dia 7 de outubro, vota Zé Márcio, 55000. Com o número 55000. Zé Márcio. São Maceió cada vez melhor 1. Partido dos Trabalhadores. Eu quero a minha cidade, Maceió, melhor. Continuando o meu trabalho, lutando e garantindo os direitos das crianças e dos adolescentes. Para a vereadora Amélia, meu número é 13-345. Confirme. Meus amigos, sou Kleber Costa, cirurgião cardiovascular há 35 anos. Como médico, eu sei que a saúde do povo está diretamente ligada a uma boa rede de saneamento básico. Uma das minhas bandeiras de luta como vereador é exigir das autoridades uma melhoria no sistema de esgotamento sanitário de Maceió. Vamos juntos nessa. Vote Dr. Kleber Costa, 13-0-0-0. 13-0-0-0. É a mudança chegando. Dedico este programa aos moradores do Gamalins, Santa Helena, Denis Somenezes, Lucila Toledo e Paulo Bandeira. O meu compromisso com vocês é garantir a pavimentação do conjunto Gamalins e Santa Helena, creches e escolas por tempo integral para os conjuntos Denis Somenezes e Paulo Bandeira. Maceió tem uma das passagens de ônibus mais caras do país. E não é só. Um serviço de transporte de péssima qualidade. É necessário uma fiscalização do poder público. Em meu mandato, aprovei a lei que traz para a Câmara o poder de fiscalizar a qualidade do serviço prestado. Preço justo. Qualidade alta. Essa é a nossa luta. Seu voto é a nossa luta. Ricardo Beretador é 13-1-2-3. Tomás Tomás, 13-6-13. O crescente apoio que Tomás Beltrão tem recebido para votar a Câmara não é resultado da ponta de votos. Tomás tem história de luta e experiência administrativa. As lideranças que participam de sua campanha sabem que Tomás manterá os seus compromissos com o povo de Maceió. Tomás Beltrão será vereador porque faz política com ética e seriedade. Sou mais Tomás, 13-6-13. Sou Wagner Simas e meu compromisso é lutar pela educação, pois assim teremos de fato segurança pública. Sou deputado Ronaldo Medeiros e voto o Simas por acreditar no seu compromisso com uma educação de qualidade e em tempo integral. Além de confiar na sua luta pelo fortalecimento do sistema público de saúde. Conto também com seu apoio. Wagner Simas, 13-1-9-0. Vote Wagner Simas, 13-1-9-0. A comunicação é uma necessidade e tem que ser garantida pelo Estado como um direito. É necessário que a gente tenha a universalização da internet. O celular, que deveria ser para facilitar a vida do cidadão, se tornou um transtorno. Isso é tarefa sim de órgãos de fiscalização, como o Conselho Municipal de Comunicação, possa fazer o acompanhamento do correto oferecimento desse serviço. É preciso quebrar o ciclo da violência que se instalou no seio da família. E as mulheres são as mais atingidas. Vamos cobrar mais ações de proteção e também apresentar propostas para que adquiram autonomia financeira. Como, por exemplo, os pequenos empreendimentos com a ajuda dos microcréditos. Sou Edna Nobre, candidata à vereadora, com o número 13-113. Eu quero a minha cidade, Maceor, melhor. Continuando o meu trabalho, lutando e garantindo os direitos das crianças e dos adolescentes. Para a vereadora Amélia, meu número é 13-345. Confirme. Partido dos Trabalhadores. Conheça agora os vereadores do PSB. Sou doutora Denise Coimbra, candidata à vereadora, com o número 40044. Maceor precisa de mudanças urgentes na saúde, educação e segurança. Essas mudanças começam com o seu voto. Não desperdice essa oportunidade. Vote em quem tem compromisso com você. Vote no novo. Doutora Denise Coimbra, 40044. Sou Edson Vieira, 40223. Pensem bem. Fácil é falar. Difícil é fazer. Vote Edson Vieira, 40223. Meus amigos e amigas familiares de toda Maceor. Quero agradecer o apoio e a confiança que vocês depositaram em mim. Ninguém segura a força do povo. Vamos junto? Aeropisa 40333. Caros eleitores, de coração, agradeço-lhes a atenção que me deram aqui neste guia eleitoral. E em suas casas. Mas ainda lhes peço que no dia 7 de outubro, votem em mim para o Sr. Benedito, 40232. Meus amigos, sou o Nitor de Bebedouro. Além de saúde, educação e segurança, o povo precisa de esporte e lazer. Por isso, quero resgatar o Carnaval de Rua e o São João. Vote Nitor, 40551. Quero fazer a diferença na Câmara de Vereadores. Trabalhar com quem mais precisa. Sou do Altair Elias, 4012. Um vereador diferente. Sou do Axé, meu voto também é. Dia 7 de outubro, confio. Conto com o seu voto. Sou Rosa do Prado, candidata a vereador por Maceor. Conto com todos os meus amigos. 40888. Defendo a jornada em tempo integral em toda a rede pública municipal de ensino. Lugar de criança na escola. Crescendo com os estudos. Praticando atividades esportivas e culturais. Apresentarei um projeto chamado Minha Segunda Casa. Incentivando a prática de campeonatos esportivos e culturais. Para que as crianças possam ficar o maior tempo possível na sua escola. César Lira, 40111. Horário reservado a propaganda eleitoral do Partido Pátria Livre. Horário reservado a propaganda eleitoral do Partido Pátria Livre. Horário reservado a propaganda eleitoral do Partido Pátria Livre. Horário reservado a propaganda eleitoral do Partido Pátria Livre. Horário reservado a propaganda eleitoral do Partido Pátria Livre. Horário reservado a propaganda eleitoral do Partido Pátria Livre. Horário reservado a propaganda eleitoral do Partido Pátria Livre. Horário reservado a propaganda eleitoral do Partido Pátria Livre. Horário reservado a propaganda eleitoral do Partido Pátria Livre. Horário reservado a propaganda eleitoral do Partido Pátria Livre. Horário reservado a propaganda eleitoral do Partido Pátria Livre. Começa agora o programa dos vereadores da coligação União por uma nova Maceió. Sou Edmundo Catunda, 22022. Para fazer o melhor para Maceió, é necessário preparo, disposição e vontade, mas também coragem. Coragem que falta em muitos, mas que já demonstrei em projetos propostos para a área da saúde, onde atuei. Com planejamento criterioso, a saúde da nossa cidade vai melhorar. Para isso, peço seu voto. Edmundo Catunda, 22022. Sou Gilson da Lotação, 22 e 200. Quero cumprimentar todos os amigos e amigas, comerciantes, taxistas de bebedouro, da Chana Jaqueira e de toda a região, do Medeiros Neto e Santa Amélia. Quero também me colocar à disposição de todos vocês para ajudar a fazer de Maceió uma cidade de oportunidade. Um forte abraço, Gilson da Lotação, 22 e 200. Renegando o lugar! 22666! Berg Holanda, você já conhece. É nosso amigo e trabalha a serviço de todos. Como vereador, fez projetos para a construção de praça, pavimentação de ruas, se preocupou com crianças e adolescentes. E quer fazer muito mais. Faça parte dessa corrente. Vote Berg Holanda para vereador. Vote 22666! Esse Maceió já aprovou! Amados irmãos e amigos, sou o presbítero Francisco Balbino, número 19777. Melhorar a vida da população é possível. Há cidades onde o transporte funciona, a saúde é digna, as escolas ensinam valores sólidos, que são a base da educação cristã. Isso pode acontecer em Maceió, mas é preciso que todos se envolvam. De minha parte, entro nessa luta com fé e vontade. Sou o presbítero Francisco Balbino, 19777. Sou João Guedes, 2222. Caminhando na rua de Maceió, pude reconhecer o sofrimento das famílias, através do descaso com a saúde pública. Pela humilhação que passei com minha filha, vou lutar por todos nós. Vote João Guedes, 22122! Termina agora o programa dos vereadores da coligação União com a Nova Maceió. Coligação Dignidade para Maceió. Sou Silvânia Barbosa, vereadora por Maceió. E tenho apresentado projetos que beneficiam a população como um todo. Principalmente a menos assistida, para que tenha uma qualidade de vida melhor e mais humana. E para continuar ajudando a nossa população, vote certo, vote 23 mil. Olá, tudo bem? Dizem que de cada três votos de dados ao vereador, dois são de cadastro. Um de consciência. E aí a Câmara vai ficar pior do que o que está. E a violência que está na sua porta? E a eficação de qualidade para os seus filhos? E a saúde? E a corrupção? Claro que juntos nós podemos mudar. José Costa, vereador 23456. Sou Lucas Costa, para atleta da Defal, campeão pan-americano de basquete pela seleção brasileira. E formando em direito. Fiquei paraplégico, vítima de um tumor na medula. E a sociedade muito me ajudou com a campanha SOS Luquinhas. Clamo pela oportunidade de retribuir esse carinho. Acredito nesse projeto. Para vereador Lucas Costa, 23231. Coligação Dignidade para Maceió. Começa agora o programa dos vereadores da coligação, unidos por uma nova Maceió. O governo federal criou auxílios e bolsas para várias categorias. E mais uma vez, esqueceu os idosos. Eles gastam 60% de sua receita com medicamentos e despesas de saúde. Como vereador, vou criar um fundo de assistência municipal. O Bolsa Farmácia. Assim, vamos diminuir esses custos e atender de forma especial aos que mais precisam. Jorge VI, 45645. Vote Davi Davino. 11-699. A missão continua. Para o povo de Maceió. Vote em quem já trabalhou por você. Na saúde, no social, no esporte e no lazer. Em sua luta diária. Realizou a conclusão do mercado do Jacintinho. O único mercado público do Brasil, onde foi criado um posto de saúde. Davi Davino. 11-699. É Tereza Nelma. Um pai dá uma bola ao filho para treinar um futuro esportista. A mãe usa bonecas para educar a filha sobre a importância da família. Fiz um projeto de lei proibindo a venda de armas de brinquedo. A arma só ensina violência. A Câmara aceitou o veto do prefeito, mas diz que combate a violência. É farsa. Peço seu voto nesta luta pela paz. Oi, eu sou Oscar de Belo. A violência está na porta dos maçalenses. E todo reforço é necessário. O Adam Municipal não deve simplesmente ser um aplicador de multas ou guardador de prédios públicos. Deve ser capacitado para ser também um agente no combate à violência que atinge a todos, independente de classe social. E isso é possível. Vote consciente. Oscar de Belo, 11444. Sou Adriana Toledo, 45123. Decidi ser vereadora para atender a população de Maceió. Quero ser um canal que leve ao prefeito as reivindicações das comunidades. Ser participativa e atenta. Mas não quero fazer isso sozinha. Quero vocês juntos. Precisamos de uma Câmara que seja atuante e sintonizada com os anseios da nossa gente. Por uma Maceió mais justa e humana, peço seu voto. Adriana, 45123. Conheça agora algumas propostas do futuro vereador Doutor Ronalça. Amigos, vou lutar pela revitalização da Lagoa Mudaú. É uma questão ambiental, social e econômica. Mas isso é só o começo. A capacitação de jovens para o primeiro emprego é outro tema que terá como prioridade, como fortalecimento e a valorização do funcionário público. Doutor Ronalça. É 45555. 45555. 45555. 45555. 455. 455. 455. Que tem esse voto de confiança a esse jovem, a Chico Holanda Filho, ao 1111, que ele vai ajudar muito na Câmara Municipal em 2013, Chico. Olá, sou Fátima Santiago e trabalhar o social sempre foi a minha meta desde a faculdade. Criei a primeira unidade imóvel ginecológico e também o Instituto Nossa Senhora de Fátima, ambos trabalhando com a prevenção do câncer de colo e uterino e mama. Sou Fátima Santiago, meu número é 11789. Coloca à sua disposição minha formação de administrador e minha experiência como liderança comunitária. Há 20 anos no Graciliano Ramos e as adjacências, trabalhando para valorizar essa comunidade, sempre respeitando as diferenças e pensando em seu futuro. Sou Robson do HU, meu número é 45999. Estive em várias casas, conversei com várias famílias e vi que tenho amigos de verdade. Esse carinho recebido me deu mais ânimo ainda para trabalhar por nosso bebedouro e por nossas famílias. Quero agradecer pela amizade e respeito de todos, dizer que seria um vereador ativo e responsável, lutando por nosso bairro. Sou Dito com o número 11123. Sou Graça Tenório, 2888. Um problema de saúde pública acometa as mulheres carentes. Muitas usam jornais como absorvente íntimo, causando sérios problemas ginecológicos. Está no Ministério da Saúde um projeto de minha autoria para o fornecimento gratuito de absorvente íntimos a essas mulheres. Por essas ações humanas, voto em Graça Tenório, 2888. Terceiro, bem. Criamos a lei de compensação do carbono, que obriga os revendedores de veículos e empresas de ônibus a plantarem árvores para diminuir os danos causados ao meio ambiente. Preciso do seu voto. Teu Fortes, 72 Jorjões. Pela seriedade, pela competência, por tudo que ele tem feito pelas comunidades carentes e também pela odontologia no estado de Alagoas. Meus irmãos, vamos nos unir contra os que ainda insistem em comprar voto. Peguem o dinheiro desses crápulas e picaretas e votem quem realmente quer trabalhar com vocês. Eli Araújo, vereador número 7333. Sou Fábio Ferreira, 7789. Vote por renovação, trabalho e compromisso. Vote 70789. Coligação melhor para Maceió. Ao longo desses 10 anos, como socorrista, percebi três graves problemas em nossa saúde. Falta de vagas para gestante, falta de hospital de emergência e falta de assistência pública aos doentes acamados. Para gestante, cobrar a construção de maternidade. Para emergência, cobrar a construção das UPAs. E para os acamados, criar um projeto de distribuição de material de curativos, garantindo qualidade de vida para esses doentes. Por isso, é lido o SAMU 65777. Cláudia é uma lutadora ao lado das mulheres, da juventude, da população de Maceió. Cláudia representa muito bem o PCdoB nessa luta por mais uma vaga na Câmara Municipal de Maceió. Estamos juntos por novas ideias para Maceió. Nos últimos quatro anos, apresentei um programa na TV Mar de conteúdo religioso, divulgando as ações das paróquias, a exemplo da Missa da Misericórdia, da Missa da Divina Revelação, do Texto dos Homens, show em prol da Reforma do Seminário e diversos outros eventos religiosos. Além disso, foi um canal para a resolução de vários problemas administrativos, caminhando sempre ao lado dos movimentos cristãos. continuarei o meu trabalho voltado a ser um representante, identificado com este segmento. Silvio Camelo, 43123. Minha gente, humildemente, peço o seu voto. Valentim 43043. Moradia para todos. Confirme, confirme. Coligação melhor para Maceió. Coligação unidos por uma Maceió melhor. Dar dignidade aos pobres, ocupação aos jovens, através de cursos e esportes. Ampliar nosso trabalho voluntário, assim como tenho feito no Benedito Betts. Cordeiro, 1441. Para este eu tiro o chapéu. Meus amigos, sou o Dinho da Casal, 14555. Não votem políticos corruptos, que querem fazer da Câmara Municipal de Maceió, cabide de emprego. Dinho da Casal, 14555. Água neles. Meus amigos, sou o Juarez Barros, número 36.000. Tem muitos candidatos utilizando o guiaitoral para brincar. Eu estou aqui porque eu quero trabalhar. Pense nisso. Juarez Barros, 36.000. Confirme. Olá, eu sou o Peu, ex-jogador do CSA e campeão mundial pelo Flamengo. Peu, este sim, trabalhando pelo esporte. 14101. Para vereador, Peu. 14101. Esse eu confio. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Você cansou de tantas injustiças, decepções? Ainda há esperança. É hora de mudança. É sua vez. Vote com responsabilidade. Vote em Pastor Benito. 14.000. 333.000. Olá, amigos. Sou Zé Roberto, candidato a vereador, com o número 36111. Maceióense. Voto não tem preço. Tem consequência. Confirme. 36111. Silvânia Bianco, 5700. Vote Fano Clóvis. Para vereador, 5999. Preciso do seu voto. Sou Mota, 5566. Veja meu blog. Regiane Lima, 5444. Professor Vandeval, 5100. Eudes Sarmento, 50678. Alexandre Potes, 5078. Vote Yuri Miranda, pessoal, 5777. 50222. A verdadeira mudança. Sou Fábio Loureiro, 50654. Vote Lucie, 50506. Luciene Terto, 50150. Do jeito que está, não pode ficar. 1533. Vote Magno, 50900. Gênesis, 50334. Gerson Santos, 50333. Eu sou a Eloísa, número 5123. Pessoal. Conheça agora os vereadores do Bem e PSDC. Se colocaram pagode, cachaça, a noite toda não incomoda ninguém. Se colocaram no voo mais alto, chamam a polícia. Evangélicos exige respeito. Pastor João Luiz, 25123. Dois amigos e apenas um sonho. Adefal. Sou eu, Dócia Siqueira, viúva do Jerônimo da Adefal. E venho pedir o seu voto para o nosso amigo Luiz Carlos da Adefal, 25 mil. Preciso do seu voto. Luiz Carlos da Adefal, 25 mil. Luiz Carlos da Adefal, 25 mil. Eu sou o Gênesis, 2545. Quero ser vereador para o Imposto de Saúde da Escola e dar uma atenção especial ao governo de Leonardo. Quero estar abandonado. Gênesis, 2545. Sou Cláudio Saldanha, economista, advogada, funcionário do IBGE. Para melhorar, educação é a solução. Vote no novo. Cláudio Saldanha, 25222. Sou Bruno Lima, com o número 2556. Está chegando o momento de decidir o futuro de nossa cidade. Vote consciente. Falar é muito fácil. Resolver que é bom. Helenilda Barbosa, 27222. Marcelense, vou trabalhar para implantar feiras livres em todos os bairros de Maceió. Clóvis Bueno, 27027. Tem gente falando de dignidade e outros em continuidade. Será verdade? Vote na Simplicidade. Júnior Vagalume, 27525. Sou Helena Nogueira, com o número 25777. Agradeço a todos por onde tenham passado a receptividade e o carinho. Vamos juntos nessa caminhada. Vote 25777. Esse é o quarto ano consecutivo que eu faço parte da Comissão de Justiça da Câmara. Todos os projetos que chegaram àquela casa, passaram por essa comissão. Quero continuar nessa luta. Quero continuar trabalhando por você, maceoense. Sou o pastor Marcelo Gouveia, vereador por Maceió. Meu número é 10111. Sou o Major Fidelis. Para vereador, vote 10190. Meus amigos de Maceió, meu nome é Abraão Moura e sou prefeito de Paripoera. A Lagoas toda conhece o trabalho que realizei naquela cidade. É por isso que venho hoje, com humildade, mas também com o sentimento do dever cumprido. Pedir o seu voto para a vereadora de Maceió, minha namália Moura, minha mãe, com o número 28.000. Vereadora Ana Mália Moura. 28.000, um voto de qualidade. Sou o professor Alimar. Venho com a proposta de defender a educação e a expansão da rede de ensino. A exemplo do pró-jovem, irei defender bolsa salário para alunos do turno noturno. Professor Alimar, educação em primeiro lugar. 28, 9, 10. Termina agora o horário da propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a lei 9.504, barra 97. ZYH 242, 1260 Kilohertz. Rádio Gazeta AM Maceió. Emissora da organização Arnonde Melo. Com uma festa em seu rádio. Voltamos a apresentar Ministério do Povo. Gazeta. Você em primeiro lugar. Valverme Rodrigues. Meio dia, 30 minutos. A Gazeta em sala rua. A informação é sua, Warner Oliveira. A gente volta acompanhando o que acontece na cidade hoje pela manhã. O grupo Vaso Novo faz um trabalho com moradores de rua. Participou também da Missa da Paz, que foi celebrada em memória das vítimas da violência. Moradores de rua que foram assassinados. Moradores de rua. Moradores de rua. Moradores de rua.